Novo Narutibia NTO ou Narutibia Coetei Coete. Cara, eu não sei pronunciar exatamente esse jogo aqui, mas se liga só nesse estilo de Narutibia. Não é top-down, é um tipo de Narutibia que a galera sempre pede aqui no canal. É no estilo 45 graus, né? Totalmente feito em perspectiva. Uma proposta completamente nova. Vou começar mostrando pra vocês primeiro o sitezinho e a wiki que tá muito bem organizada. E cara, tem muita coisa pra mostrar nesse jogo aqui. O OTC dele está muito bem customizado, tem auto-update e tudo mais. Coetei Games. Acho que eu posso chamar de Coetei, né? Ou Coetei. Rapaz, não sei, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui é o sitezinho. Quando vocês forem criar uma conta, coloquem um e-mail válido. Porque vocês vão precisar confirmar esse e-mail, tá? Pra poder ter as coisinhas de recuperação de conta tudo organizadinho. Aqui na aba de downloads não tem mobile, tá? Já vou avisando. É pra PC, beleza? Tem o Discord que vocês podem entrar aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco também o Discord pra vocês. Aqui vocês podem ver todo mundo que tá online. Pode ver o fórum do game. Tá tudo funcional se você clicar aqui, tá? Eu vou deixar na descrição pra facilitar algumas coisas pra vocês, ok? Como, por exemplo, essa wiki aqui que tá muito bem organizada pra vocês poderem se guiar. Porque é diferente dos narutibias que vocês estão acostumados. Esses daqui vocês não vão saber literalmente nada. Porque, cara, quantas vezes vocês já viram lançando um narutibia desse estilo aqui no canal? Praticamente, eu acho que eu nunca trouxe um estilo desse pra vocês aqui, né? Aqui são todas as vocações que você pode ter dentro do jogo, tá? Tem todas as informações dela. Inclusive, informações com imagens. Veja só. Ó. Tudo com imagem aqui. Tudo que você precisar ver dos personagens tem imagem. Vamos clicar no outro aqui. Vamos clicar no Sasori. Coloca em cima aqui, ó. Aparece a imagem do que o Jutsu faz. Qual o efeito que sai quando se usa o Jutsu, certo? Muito legal. Diz aqui o elemento do personagem. Cara, tá muito bem organizado isso daqui. Vamos clicar em outro aqui pra gente ver. Ó. Kimimaro. Tudo certinho. Vou deixar na descrição certinho o site, a wiki e o Discord. Beleza? Pra vocês verem. Aqui tem o shopping do game no próprio site, tá? Tem tudo. Todas as informações é muito bem detalhado. Se você quiser um link direto pra também Discord, YouTube e Facebook, tem aqui também. E como sempre aqui no Discord tem tudo, ó. As notas quando eles vão atualizando o game. Tem falando dos eventos também. Tem tudo. Tudo aqui que vocês precisam tem dentro do Discord. E tem também o chat. É uma coisa pra você se conectar melhor com o público que tá jogando, né? Bom, então bora lá aqui já dentro do jogo. Vamos dar uma explorada. Vamos ver como é que tá o XP. Eu vou colocar a minha câmera um pouquinho pra cá. Vou botar pra esse lado aqui pra gente tá explorada. Eu escolhi o Sasuke, tá? Você fica vendo aqui, ó. Todas as informações que tem, ó. Rank Day. Tá? Ganho 10% extra de Namage. Eu tô em Konoha. Aqui vai aparecer minha fotinha daqui a pouco. Aqui tem as skills, ó. Aparece tudo direitinho aqui. Muito bem organizado. Aqui em cima eu posso abrir o Battle pra aparecer aqui do lado. Olha o nome do cara, meu irmão. Quando tá selecionado, fica colorido ali, ó. Tá vendo? Quando não tá selecionado, perde a cor. Muito bem organizado. Inventário. Olha só o inventáriozinho. Muito legal. Mini mapazinho. Já vou deixar tudo aberto aqui pra facilitar pra gente. Esse aqui eu não... Rapaz, quiz? Esse aqui eu não entendi, não. Aqui é o profile. Você consegue ver a questão... Olha só, véi. Se liga só. Tudo funcional aqui, ó. Jutsus. Você consegue ver por aqui. Ó. Tudo. Quests. Missões. Aqui pra trocar de personagens. Ou seja, já tem o sistema de Change Vocation. Tem esse sistema de Biju aqui também. Mano. Muito bem organizado. Vamos dar uma voltinha pelo jogo aqui. Eu quero ver como é que tá o XP também. Sistema de Guild dentro do cliente, viu? Porra. Vamos ver se... Se... O que é que esse NPC pode fornecer pra gente. Pode ser que seja já logo de Task, né? Mission. Tá. Bora começar aqui. Beleza. Iniciando aqui. Vamos ver como é que tá a saída de Konoha. Eu literalmente tô com vocês aqui. A primeira vez tô fazendo essa gameplay inicial. Pra gente ter as primeiras impressões juntas. Pera aí. Eu... Eu não cliquei em nenhum baú ainda. Então vamos voltar ali em cima. Provavelmente tem algum baú inicial pra gente pegar. Não sei se aqui pra cima, literalmente. Vou dar isso pra cá pra ficar no cantinho ali. Acho que fica mais interessante. Aqui tem um Sasori, ó. Bora, meu filho. Passa aí pro fujito. Beleza? Não sei se aqui lá no topo vai ter algum tipo de baú. Ou não. Não sei. É literalmente a primeira experiência aqui. Tem muito NPC. Estilo de servidor 45 graus assim. Muita gente pede aqui no canal. Ah, e detalhe, galera. Até agora. Até esse momento eu não vi bot, viu? Eu não vi bot ainda aqui, ó. Nenhuma opção de bot, tá? Muita gente. Muita gente fica me perguntando se tem servidor com ou sem bot. Inclusive tem a hora aqui, ó. Dentro do próprio jogo vai ficar aparecendo a hora. Quando eu lanço muitos servidores aqui, principalmente em propostas desse estilo aqui, eu tenho certeza que ia aparecer uma galera reclamando de bot. Porque muita gente em estilos de tíbia assim, em 45 graus, perspectiva, prefere jogar 100% na mão, né? Não gosto de colocar de bot nem coisa do tipo. Eu não tô vendo. Eu posso estar enganado aqui também, né? A comunidade de Naruto tíbia é bem... Vamos falar mal acostumada? Todo mundo quer sempre... Jogo com bot, com bot, com bot. Fica sempre nesse loop, tá? Eu não achei baú inicial aqui. Bora sem nada mesmo aqui pra ver no começo. Ó, batei um só pra ver como é que ia dar o XP aqui. Deixa eu tentar abrir os skills. Cadê os skills? Ah, aqui em cima. Tô me passando, galera. Aqui em cima. Mas eu creio que tem algum baú, velho. Não é possível. Quando vocês descerem aqui no bueiro a primeira vez, lembrem-se de colocar logo na hotkey o real, né? Você tem duas hotkeys que você pode usar no começo. No level 1, vocês vão notar que o XP é difícil. Não é XP fácil aqui, tá? Então vocês vão poder usar apenas um tipo de hotkey aqui, que é a Tatsu, que vai ser pra level 2, e a real pra level 1. Então você vai conseguir aguentar esses ratos daqui só com esse real, ok? Então desce no bueiro aí e tenta pegar um levelzinho pra desbloquear a Tatsu. E aí a gente vai procurar um food. Pode ver que ele fica parecendo que ele tá precisando de carne aqui. Fica parecendo o emojizinho de uma carne aqui, porque ele tá com fome, né? Pra ele poder realar. Lembrem-se, esse jogo aqui não é como nada do Tibia que vocês estão acostumados. É uma proposta completamente diferente. Ou seja, vocês não vão meter um setzão aqui que vai ficar realando pra vocês o tempo todo, né? Fujam dessa proposta antiga que vocês têm na mente e vão encarar literalmente uma proposta diferente aqui. Que vocês vão upar de uma forma diferente, mas puxar dali pro Tibia global. Então bora dar uma upadinha por aqui. Vamos devagar e vamos ver qual o level que a gente consegue pegar nesse curso. Esse Reel, galera, aqui ele não gasta nenhum ninjutsu. Então se você ficar spamando o Reel toda hora aqui, não vai gastar nada. Você vai conseguir realar e não vai morrer, tá? Tranquilo quanto a isso. Pode ver que eu tô com o ninjutsu zerado ali e não tô tendo nenhum tipo de preocupação. Eu vou pra outro lugar aqui que tem uma galera que tá upando junto e não tá deixando nenhum tipo de rato pra gente matar. Então bora descer ali. Vamos lá pro sul de Konoha ali pra ver se a gente encontra alguma coisa. Pode ver que tá cheio de NPC. O mapa ele não é aberto, mas você consegue ver as marcações das coisas do mapa aqui, ó. Shop, Backpack Shop, Medicine Shop, Battleground, Attack Shop. Tem um monte de coisa aqui, véi. Muito NPC, ó. Muito NPC mesmo no jogo. Ó, mais coisa aqui. Vamos lá pro sul. Provavelmente aqui no sul vai ser o sul de Konoha a saída, né? Eu espero que seja, pelo menos. Na saída de Konoha aqui, ó. Tá o Itachi e o Kisame. Provavelmente pra o sistema de Saga. Igual quando eles invadiram Konoha. Da hora pra caramba. Pronto. Saí daqui os portas de Konoha. Bora ver agora se a gente encontra. Ó aqui o Tazuna pra fazer a missão lá do Zabuza. Ou seja, tem sistema de Saga aqui, tá galera? Quando vocês estiverem upando, vocês vão notar que ele vai upar primeiro a agilidade. Tá? Então com a agilidade ele vai aumentando o dano. Pode ver ali que os pontos de agilidade eles sobem um pouco mais rápido que o normal aqui do lado, ó. Tá vendo? Só da gente tá batendo na cobra. Tô sem nada lembrando aqui no set. E aí vai subindo mais os pontos de agilidade do que qualquer outra coisa. Aumenta aí, ó. Ponto de habilidade 17. E finalmente o pay pro level 2, né? E a gente desbloqueia essa magia aqui. Tato, que é uma magia de área que provavelmente vai ajudar pra caramba agora a gente upar. Até você pegar esse level 2 aqui é um sacrifício, vocês viram, né? Mas como eu disse, galera. Só não se passar, mete na rota que é aí o real. Você pode usar o real à vontade e não vai gastar nada. E agora provavelmente vai ficar bem mais fácil. É muito interessante, foge dos padrões que a gente tá acostumado aqui. E eu espero que vocês curtam, porque eu tô achando muito interessante. Principalmente um mapa aqui que eu não conheço. E uma proposta única, né? Eu não posso simplesmente colocar de bote e sair o pano. Porque você morre facilmente se não usar o real aqui. Até porque não tem nada de set. E o set vai ser dropado durante a gameplay. Lembrando que você pode usar a wiki lá pra te auxiliar, tá? E sempre tem que tá comendo food aqui, galera. Não comeu food, acabei. Você tem que gastar a magia muito... Saber usar com sabedoria. Imagina, você viu que eu fiquei soltando ali, acabei me lascando. Era pra eu ter usado o tato toda vez que aparecesse um monstro. E eu tava usando sem parar aqui. Sem me tocar aqui, ia gastar mana. A gente mal acostumado com esse lance de usar set. Pra você ver como é, né? Você vê que cada coisinha aqui vai fazer diferença, né? Toda vez que eu bato no... Olha, juntei quatro bichos aqui. O risco agora ficou grande, viu? Provavelmente eu vou rodar aqui, viu? Se eu não matei esse ufo, eu vou rodar. Porque, meu irmão, não era pra telurar tudo isso aqui, né? Mas você vê que tudo faz diferença. Agilidade faz diferença. Ninjuts faz diferença, tá ligado? Olha lá, ó. Porra bem. Que porqueira. Olha esse Naruto aqui. Vocês viram que ele tem um manto da Kurama ali? Vê que tá todo mundo aqui se movimentando. Porque, como eu disse, né? Se não tem bote, a galera precisa estar online pra poder jogar. E, cara, falta pouco pra upar um level aqui. Mais um level, né? Mas, como eu disse, o XPzinho aqui é hard. O top level aqui do servidor é level 200, né? Até porque não lançou exatamente hoje, né? O servidor. Level 3 aqui, ó. Finalmente, rapaz. Cada level aqui é uma comemoração, viu? Porque o XP aqui é hard, velho. É hard. Ó, veja só. Toda vez que eu uso a magiazinha de level 2. Toda vez que eu uso a magiazinha de level 2. E eu não tô pegando nada de loot. E todo loot é importante pra gente comprar food. Pra gente comprar potion. Então, prestem atenção nesse tipo de gameplay aqui. Que é completamente diferente do que a gente tá acostumado. Como eu já falei isso um milhão de vezes aqui no vídeo. Se você entrar na intenção de jogar como você joga os NTO tradicionais. Você só vai se ferrar aqui. Porque, como eu já disse, né? É completamente diferente o negócio. Ó, sem a magia diária, eu não consigo matar esse... Esse... Academy Student. Que no caso aqui é o Konohamaru, né? Mas talvez esse bicho ainda é um XP bom danado. Vamos ver se na lapada eu consigo aqui. Ah, e presta atenção, né? Quando você estiver matando os bichos assim... Tem que se ligar. Porque se lurar muito o bicho ao redor de você... Você vai tomar o mesmo fim que eu tive há alguns segundos atrás, né? Pabufo, você tá morto, meu amigo. Olha só. O bicho tá no life preto e ainda não morreu, meu irmão. É, meu amigo, não é fácil não. Principalmente no comecinho aqui. Se você não tiver ninguém pra me ajudar, não tiver nenhum item. Tá vindo outro ali em cima, ó. Não posso deixar ele colar aqui. Se ele colar aqui, provavelmente vai morrer. Se ficar 2x1, né? Rapaz, você fica literalmente sem força. O bicho tá no life preto e eu ainda não consegui matar ele. Só com magia mesmo, pô. Tá ligado? Realmente, dá um XPzinho da hora. Aí é bom vocês pegarem tudo, galera. Minhoca. Pega tudo aqui pra vender, ó. Tudo, tá ligado? Tudo que vocês puderem pegar, vai... Vai catando dos bichos. Pra poder você vender ou comprar algum tipo de potezinho diferente ali na frente. Ali na frente não. Tem os... Os... Os NPCs. Você pode comprar diretamente nos NPCs ali. Achei que isso aqui dá pra matar de boa. Finalmente, rapaz. Todos os loots catar. Isso aqui é food. Isso aqui é juzinho. Tudo. Ah, dando uma geral aqui, galera. Pra finalizar esse vídeo aqui, ó. Você vê que ainda tem muitas missões pra você fazer. Tem a dificuldade das missões aqui, inclusive, ó. Como desbloquear o personagem? Tem, tem. Aí aqui tem todo o... A missão, como é pra desbloquear. Tá ligado? Pra você ficar com ela no change. Tem aqui as missões da Inno. Por exemplo, aqui pra você fazer. Você tem que catar as plantas. Tem que fazer tudo aqui. Tem missão também pra você pegar o... É... Sets, né? Máscara de Yambu aqui, por exemplo, ó. Aí você precisa de pá. Precisa ter classificação B. Ou seja, tudo aqui é conquistado, né? Você começa sem set. É literalmente um tibia global dos narutibia. Vai estar tudo na descrição aí pra vocês. A wiki, o site, o Discord, tudo. Vocês que queriam aí um servidor completamente diferente de Naruto, misturado com tibia. Vai estar aí. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar fixado nos comentários também. E aguardo vocês no próximo vídeo. E como recadinhos finais, se você acessar o ntogame.shop, você pode encontrar alguns dos nossos produtos, né? Que é como criar um servidor do zero sem precisar saber nada de programação. Tem um laboratório tibiano. Alguns cursos de sprites que eu recomendo e que eu já comprei. E agora nossos pacotes fundadores do nosso novo servidor de Mesh. Tudo isso vai estar na descrição do vídeo. Você pode encontrar facilmente clicando aí no Saiba Mais embaixo desse vídeo. Tchau. 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 Tchau.